A saúde mental é um tema que deve ser constantemente discutido. Por isso nasceu o Setembro Amarelo, uma campanha dedicada a promover conscientização sobre esse importante tema. É uma campanha voltada a pensarmos a prevenção do suicídio. No entanto, nós temos que lembrar que não devemos apenas focar na prevenção do suicídio apenas no mês de setembro. Esse mês foi eleito como uma possibilidade de dar ênfase, uma maior discussão. Mas podemos e devemos falar disso ao longo do ano como um todo, para nós podermos fazer a proteção da nossa comunidade de um modo geral. Mesmo que os números de suicídio não possam ser amplamente divulgados, esses casos ainda assustam, principalmente entre os jovens. Hoje os números não podem ser divulgados devido à proteção de dados, em primeiro momento, e também no que tange a questão do não influenciar da comunidade. A gente sabe que, ao invés de servir como uma inspiração no sentido de não terem acesso a esse tipo de atentado contra si próprio, acaba como uma forma de incentivo a que isso aconteça. Então a gente não divulga os dados. Infelizmente, a comunidade jovem, de 15 a 25 anos, embora não se fale tanto, como a gente está dizendo, por não ser permitido, mas a comunidade jovem é uma das mais afetadas hoje. Muito embora o suicídio atravesse toda a faixa existencial do sujeito, né? Mas os jovens têm, infelizmente, tido um número maior devido ao vazio existencial, à falta de projeto de vida, e também à falta de suporte social no seu entorno. O objetivo da campanha é divulgar a importância de procurar ajuda. E os familiares também devem se atentar. A saúde mental, de um modo geral, fica bem complexo da gente dizer o que pode ou não ser feito. Mas o que tem que ser atento é no sentido de quais sinais estão sendo apresentados. Eu falo para os jovens, mas eu falo também para as famílias. Tristezas repentinas, mudança de comportamento repentina, de uma forma muito abrupta, humor sendo alterado, aquela coisa de uma hora a vida está linda, daqui a pouco já perdeu o sentido. Tudo isso, e mais um pouco, são sinais que podem evidenciar uma necessidade de uma busca por atenção à saúde mental. Buscar ajuda é fundamental para quem passa por esses desafios emocionais. E essa ajuda pode ser acessada de forma gratuita. Temos atentimento psicológico em toda a rede, no que tange a atenção básica da saúde, mas também temos, de um modo especial, na rede de atenção psicossocial, que são os três CAPES voltados aqui à atenção à saúde mental de postos de caudas. Temos o CAPES I, que é o CAPES Infanto Juvenil, o CAPES AD, que é o CAPES voltado ao tratamento de álcool e outras drogas, e o CAPES II, que é o voltado à saúde mental de um modo geral. Por livre demanda, inclusive, chegam, já são acolhidos, a partir desse acolhimento gera-se uma compreensão de como que está o estado da saúde mental dessa pessoa, e dali ele é encaminhado para psicoterapia, individual ou em grupo, atendimento psiquiátrico e outras demandas mais que eles precisarem. A mensagem final da campanha é clara, procure ajuda. Sem dúvida, eu falo sempre que reconhecer que não está bem, faz bem para a própria vida. Inara Angra, para o Plantão 47.